O Super Jogo Rádio Dada com o Continente Portugal inteiro vai querer jogar Super Jogo Rádio Dada Super Jogo com a resistência com o Continente Para ganhar mil euros por milhares Inscreva-se já em rr.sapo.vd Antevesse um jogo equilibrado Entre duas equipas fortes No jogo exterior e no jogo interior No regresso do Campeonato Nacional de Futebol Queremos ouvir o coração dos portugueses bater Saber o que pensam Como sentem cada desafio Equipas com uma boa primeira fase de construção Que apostam na pressão alta E são eficazes nas transições A partir de 3 de Junho em cada jornada A Renascença convida um adepto a juntar-se Ao seu plantel de comentadores desportivos Venha mostrar o que sabe Nos 40 anos da Bola Branca Seja um comentador Renascença O jogo de tempo grande E que irá decidir-se É verdade Sabe como participar em rr.sapo.vd E que irá decidir-se 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 Não tem isso Você quer ir? Não, não tem uma... Não, não tem uma... Não, não tem uma... Ficou a mão agora Ficou a ver, para a gente ficar na mão na verpa Ficou a ver? Ficou a ver? Ficou a ver? Ficou a ver? Ficou a ver Ficou a ver Ficou a ver Ficou a ver Ficou Ficou a ver A terceira Ficou a ver O que é isso? O que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Renascença. A par com o mundo. Renascença. A par com o mundo.